Mas que tá? Pratiqueias um gaúcho Mesmo não sendo daqui Rastos gumes ajojados Na forma simples de agir A maneira singular Que a todos sempre seduz A fé no sinal da cruz Quando é hora de partir Honrando esta bandeira Mesmo longe da querência Quem arraiza a essência De quem carrega o legado Do peito vai as lembranças De uma ponta de esperança De um dia voltar no estado Se voltar será bem-vindo Encontrará um pago lindo Hospitaleiro e sem luxo Pode gritar sem receio Estando ou não no meio Sempre serás um gaúcho Se voltar será bem-vindo Encontrará um pago lindo Hospitaleiro e sem luxo Pode gritar sem receio Estando ou não no meio Sempre serás um gaúcho Todos vocês gaúchos e gaúchas Espalhado pelo Brasil afora Neste encontro com os serranos Na TV Quando longe do Rio Grande Vier a saudade da Nino E escutando tem cheirinha Ou então um gildo de pretas Vai sentir teu pago inteiro Batendo dentro do peito E verás que deste jeito Vai ser o túmulo se agente Lá fora sei que carrega Vem com o teu espessoelo Pra te servir de sinuelo E possa aguentar o repuxo Junto a Dani no arremate Deus era os ábios do mate Porque tu és um gaúcho Se voltar será bem-vindo Encontrará um pago lindo Hospitaleiro e sem luxo Pode gritar sem receio Estando ou não no meio Sempre serás um gaúcho Se voltar será bem-vindo Encontrará um pago lindo Hospitaleiro e sem luxo Pode gritar sem receio Estando ou não no meio Sempre serás um gaúcho Vai ser barulho Encontrará um pago lindo Gaúcho